O Caio Passos que traz todas as piranhas, o DJ Sat já chega roubando a cena, o nego canta e todas elas se assanham, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só fire no green, lance botadão sem pena, é só O rapo de bandido que as cachorras se cita Traje a de milionário, fode as bandida Macetada nessa menina com prazer Caiu passos que hoje falta pra foder Mas eu sei que tu que é putaria garota Sátima Conex, bota a noite toda Macetada nessa menina com prazer Caiu passos que hoje falta pra foder Mas eu sei que tu que é putaria garota Sátima Conex, bota a noite toda Macetada nessa menina com prazer Caiu passos que hoje falta pra foder Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares Votadão sem pé Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares Segura! Segura! Caiu passos que traz todas as piranha O DJ Sátima já chega roubando a cena Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares Pote em cima da piroca gritando o terror dos bares